Atenção família, sejam bem-vindos ao programa da madrinha na RedeTV, tá? Simplesmente, o melhor que tá tendo Deu meia-noite com a madrinha e o couro tá comendo Meia-noite com a madrinha e o couro tá comendo Arte, amor e esperança e os sonhos acontecendo E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo E eu tô vendo, tô vendo, os sonhos acontecendo E eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Nosso programa de estreia não poderia ser melhor Tem que ser no mês do funk, é lógico, na TV com a madrinha Na TV com a madrinha não poderia ser melhor o programa de estreia Ser aqui com a MC Mari Gente, pra você, qual é a sensação de estar num evento como esse? Primeiramente, tô muito feliz de estar aqui com você Que foi nomeada madrinha, né? Então, assim, eu acho que é indiscutível, assim É absurdo a gente ver o quanto a galera respeita o movimento, né? Tá aqui, juntamente com a MC Dani e com a Negali Representando as mulheres Pra mim é extremamente satisfatório Eu tô muito honrada, de verdade Eu venho representando aqui uma das vertentes do funk Eu iniciei no funk proibidão, no mandelão E aí migrei para o Brega Funk, que também é uma vertente do funk Só que mais regional, né? Vem de Recife e tal E aí eu trouxe, né? Com um dos meus maiores sucessos, que é a Xereca de Mel Pra o Brasil todo Então, assim, é um evento de tamanha proporção E eu acho que ser convidada pra estar aqui Fala muito, muito sobre minha trajetória Não, e o bom é o seguinte Nosso programa é mais 18 Então a Xereca com o meu pode vir Pode vir, pode vir a Xereca de Mel Pode vir todas as minhas músicas de proibidão Posso cantar aqui? Já adorei, viu, o programa Já tá nota 10, já Não, já pode, já pode A gente vai respeitar o mandelão Porque o mandelão é uma coisa, assim Que era meio proibido na TV, né? A maioria vocês lançam uma música E daí tem que fazer uma outra versão da música Pra ter uma palinha Então agora na TV com a madrinha vai vir Então, e o legal é o seguinte, Mário Eu tô até de fazer esse convite No final do nosso programa vai vir um clipe Então, ter no clipe já pode mandar pra gente Que a gente vai lançar com toda certeza Ah, eu amo, gente Vai ter clipe aí pra lançar com a madrinha, sim Pode deixar que eu vou te mandar com exclusividade, viu? Já que pode palavrão Emina, vou meter marcha Pode sim E como é que tá a agenda de shows? Graças a Deus tá indo tudo muito bem Principalmente depois que eu saí agora do reality, né? A grande conquista que eu participei Então, assim, deu mais um up ainda na carreira Então a gente tá cumprindo bastante shows E aí tá uma correria na vida, né? Televisão, casa, cuidar de filho, cuidar de marido E cantar aí, show E tá uma loucura, menina MC Dani, você acabou de sair do palco Como é que é a sensação de você estar num evento como esse No mês do funk, representando a maioria das mulheres Como você diz ali no palco, né? Eu tô aqui representando todas as mulheres Sim, sim, gratificante demais Pra mim, são 14 anos de caminhada Então lá no começo, lá atrás Já rolou a mesma sensação Já rolou o mesmo show E comunidade, prefeitura e tal E assim, é muito gratificante Hoje a gente tá num lugar, assim, de tanta visibilidade Não tanta visibilidade pra gente Mulher preta da periferia ainda da favela E assim, e vim aqui representar todas as mulheres Todas as MC Mostrar que realmente a gente consegue Eu sou da Zona Leste de São Paulo Eu sou daqui também Já morei um pouco em todos os lugares E assim, somos a voz do funk Nós, mulheres, temos que se unir De qualquer maneira, de qualquer forma Seja gênero, seja festa E aí as mulheres precisam se unir mais Eu senti uma falta, assim, enorme Porque esses dias eu fui num baile funk E tinha, assim, 90% homem E cadê as mulheres, gente? E as mulheres, e aí as mulheres Precisamos dominar o mundo com mulheres Cadê vocês? Então, eu vou até te fazer um convite Assim, o nosso projeto na TV É fazer audição nas comunidades Porque existe muita voz na comunidade Que não tá sendo escutada Então até vou te convidar pra ser nossa jurada Em um dos eventos Você escolhe a comunidade aí Que você pode estar presente Que você, dependendo da gente Eu te faço esse convite Porque você realmente é uma voz Muito importante pra gente Sim, muito obrigada E eu que agradeço E logo, logo tenho certeza Que vai vir muitas novidades Se é se posicionar no mercado Consolidar a carreira E garanto pra vocês Que vai vir uma novidade Que vai parar o mundo Parar o mercado E MC Dani, não confunda Tô aqui com MC Max Eu vou te falar, assim Que eu sou sua madrinha duas vezes Que eu sou sua madrinha no Funk Futebol Clube E agora na TV com a madrinha Como a madrinha do Funk Então é uma honra enorme Tá aqui do seu lado Daquele jeito Daquele jeito Mas assim, eu gostaria de perguntar pra você Como é que é a sensação De estar num evento como esse Um evento que a gente tem Rock in Rio Tem um monte de situação aí Que a gente comemora E agora a gente tá pela primeira vez Comemorando o mês do Funk Acho muito importante É uma causa Que tem milhares de pessoas aí Que vivem esse movimento Esse ecossistema E é uma luta vencida Mais uma, né? A gente vai ter várias aí pela frente Mas eu acho que é importante lembrar Das pessoas que fazem a diferença na terra De uma certa forma E eu acho que todos os funkeiros De uma certa forma Conseguem se reerguer sozinho Usando a sua própria mente Às vezes em lugares hostis Com falta de vários acessos E aí consegue fazer músicas boas Pra poder chegar no... E ritmos legais Pra poder chegar na nossa população Então acho que muito mais Que merecido esse dia Esse mês, né? Você preparou alguma coisa especial Pra entrar ali no palco? A gente preparou muita emoção Vou mandar muitas músicas No teclado hoje aí Atrazer um pouco mais de emoção Pra gerar o que tá no centro da cidade Hoje aí na Estação da Luz Pra ouvir o Marques com emoção mesmo Pra chorar Sabe? Aquela parada mesmo Pra poder entrar na mente E sair daqui revigorado Minha família Hoje eu acordei Repórter da RedeTV E melhor No programa Na TV Com a Madrinha E com ela Rainha dos Fluxos MC Drica E aí família Satisfação total Tá aqui no programa Da Madrinha, certo? Um abraço E um cheiro da MC Drica Pra todos os meus fãs Que estão aí assistindo, né? Tá ligado? E hoje aqui A gente tá fazendo Uma coisa muito importante A gente tá dando voz Finalmente ao funk Finalmente ele ganhou um mês Uma representatividade Eu queria saber Como é representar o funk Nesse marco histórico? Mano, pra mim é muito gratificante Porque a gente já vem de uma legião de história Muito tempo atrás E a gente chega nesse patamar De tá vindo aqui Representar E abrir o mês do funk, né? Não é só isso É gratificante demais Só tenho a agradecer Eu espero que isso acabe Tá virando uma virada cultural Já pensou família? Direto nós aí nas pistas E a galera ama, né? O povo brasileiro ama E os grigos internacional também, né? Obrigado Vambora É, o funk é cultura É cultura brasileira E é a cultura que a gente tá levando Pro mundo inteiro E eu queria saber Quando que nasceu esse sonho De ser uma cantora De começar cantando? Olha, eu tinha 12 anos de idade Quando eu fui Num dia de festa Do dia das crianças Que através de lá Sempre rola, né? Dia das crianças Vários shows gratuitos do funk E através disso Eu acabei descobrindo o funk Me apaixonando Porque eu já cantava Só que eu cantava rap MPB Uma parada mais diferente Aí o funk super me contagiou Foi uma identificação Tipo assim, família Surreal Que é tipo isso Você quer iniciar na música Mas você precisa se encontrar Você precisa saber De fato O que aquilo representa você em si E o que você vai representar também, né? Então foi mais ou menos assim, tá ligado? Lá pelos meus 12 anos de idade Numa festa do dia das crianças E fui assistir Inclusive era até o MC Gui Nessa época Eu acho Não sei se era o MC Gui Enfim Era mais ou menos isso aí E quem é que te inspirou? Tem alguém que te inspira Que você se espelha? Não precisa ser necessariamente do funk Pode ser de outros estilos musicais também Ah, mano Tipo assim Eu tenho dezenas de mulheres maravilhosas Na musicalidade Que me inspiram Mas de fato assim No funk Pra mim se tornar Uma das funkeiras tops aí Foram MC Marcelo Tati Quebra Barraco Tá ligado? Valência Capopozuda Então a gente teve que pegar Essa referência De quem já estava dentro do funk, né? Já que é uma parada Que eu me identifiquei Exatamente Gente, na TV com a madrinha Tá com a honra Que assim A hora que eu escutei no palco Falei assim As irmãs de pau Chegamos, né madrinha? Chegamos com tudo É isso? Lógico, meu amor Gente, muito obrigada Tá sendo tudo, amiga Esse evento tá sendo muito chique Nós somos as irmãs de pau Travesti do funk Passo A gente é funkeira A gente trabalha com o funk E outras vertentes também De música Mas a gente é apaixonada Pelo funk Crescemos na periferia Crescemos ouvindo funk Somos lá da Zona Oeste Tapevi, Barueri E é um orgulho Estar aqui do lado De artistas tão fodas Que a gente admira muito É difícil também Porque a galera Não tá acostumada A ver travesti aqui Então tem uns que dá risada Mas depois chama na DM Etc Mas a gente não vai desistir De estar aqui A gente não vai se intimidar Com isso Vamos continuar fazendo Nosso trabalho A gente quer chegar Muito longe ainda E é só o começo Dessa fase Que você tá conhecendo a gente Vamos aparecer muito mais As travestis assim Maravilhosas Dançaram o mundo Siliconadas O funk pagou Nosso silicone Já O funk e os jogadores Que eu viajo A gente fala Nesse jogador Olha Ela já tem essa Tenta Porque ela sabe Que eles adoram Eu acho que é muito importante Falar sobre isso Nosso trabalho Porque a gente Coloca a putaria A gente coloca A gente no lugar De produzir a putaria Produzir novos desejos Porque historicamente Os homens colocam a gente Numa perspectiva De chacota De dar risada De uma posição passiva Não só na ação sexual Mas na vida Na história E a gente coloca Uma outra perspectiva A gente ativa Não só sexualmente Mas também ativa De estar falando De estar se movimentando E estar falando Que nós também somos o funk Não é isso mesmo, Madrid? E eu tô com ele Um dos idealizadores Do baile da 17 Um dos maiores bailes Da cidade de São Paulo Pra dar uma palavrinha Aqui com a gente A gente tá aqui No mês do funk E eu queria saber Cara, como que é a sensação De trazer o baile da 17 Pra cá? É muito gratificante Ainda mais a gente Que vive lá Que sente na pele A criminalização Que os funk sofrem As periferias Esse reconhecimento Do estado É muito importante Mas a gente não pode esquecer Que é muito importante Também ter esse reconhecimento Nas próprias comunidades Que falta arte Cultura Entretenimento lá O baile da 17 Cresceu tanto Justamente por causa disso Hoje a gente Tá nos maiores festivais De São Paulo Tá representando A cultura brasileira Através do funk Em diversos países Pela América Latina E é muito importante O reconhecimento do funk Principalmente do estado E tá aqui no centro De São Paulo É muito gratificante Saber que o funk Tá tendo um espaço Em mecanismo como esse Cara, vocês já estão Muito tempo na rua Quanto tempo mais ou menos? Ah, o baile da 17 Que a gente Tá à frente Há mais de 10 anos Mas o baile da 17 Existe há mais de 10 anos É um patrimônio cultural já Uma tradição Que reúne diversas pessoas Revela muitos artistas Exatamente E é o entretenimento É a cultura É a arte da periferia Então tem que ser respeitado Tem que ser zelado E é muito importante isso daí Só pra rapaziada Ter uma dimensão Do que é esse baile Quais foram os artistas Que vocês emplacaram? Porque eu aqui de cabeça Essa aí é uma pata Tá ligado? Então, a 17 Além dela ser o maior baile funk Ela é um projeto social Nesse projeto social Já revelaram muitos artistas Como MC Deluxe DJ Roca Léo da 17 Até o próprio MC Daniel Pra quem não sabe O MC Daniel fez parte do projeto Aquele vídeo que apareceu Em rede nacional Ele sendo humilhado Foi marketing Publicidade da 17 Então aquele vídeo Foi difusor Na carreira dele aí Como artista Pra mudar a trajetória dele E hoje ele mudou A trajetória de mais de 100 pessoas Da equipe dele Da família dele Através do funk Então o funk Hoje é reconhecido nacionalmente E precisa desse apoio Sabe? Da mídia Desse apoio Do governo E tem muitos artistas Se for parar pra falar Graças a Deus O baile da 17 Hoje é um peso muito forte É uma cultura muito forte E eu fico muito feliz De estar à frente Eu tô tendo a honra De estar com o Paiva Porque o Paiva Foi o primeiro funkeiro Que eu entrevistei Então agora Depois de uma trajetória Eu vou falar Uma trajetória De quase um ano Eu tô aqui com você Num programa de estreia Então pra mim É uma honra muito grande Estar aqui do seu lado A honra é toda minha Muito obrigado Vamos pra cima Segunda vez Vai ser melhor que a primeira Com certeza E agora Eu quero assim Vai ser a segunda de muitas Mas agora Eu quero acompanhar Toda a sua trajetória Tem muito projeto novo Por aí E agora Tá nesse palco No mês do funk Paiva Como é que você se sente? Muito honrado Tô muito feliz De estar aqui Meus amigos Ig Se eu não me engano O Hariel Paulinho da Capital Também vai todo mundo cantar aí O Daniel Vai cantar aí também Então tipo É uma honra mesmo E vamos pra cima Tá ligado É o funk É o trap É a música urbana Brasileira E macho É o que é Você preparou alguma coisinha especial Pra estar hoje aqui? Ah O especial é o nosso show mesmo É isso mesmo Que a gente tem Acredito que cantando Nosso trap Nosso funk Já é algo muito especial Especial é nossos fãs Pra mim é o mais especial Quando você recebeu a notícia Que a gente ia ter o mês do funk E você Porque assim Hoje a gente tem vários artistas Você recebeu esse convite Vem um reconhecimento? Com certeza É uma honra Como eu disse É uma honra pra mim estar aqui E eu vou amassar Bailão Ó O couro tá comendo lá O Iggy já tá amassando Mas que o nosso papel aí É entregar um showzão Pra vocês aí Então muito obrigada O palco tá te esperando O público tá lindo Que é o público da comunidade O público tá lindo E na TV com a madrinha Vai agora acompanhar Muito a sua trajetória Queria agradecer também Na TV com a madrinha aí Ela tá abrindo portas Pra gente do funk Do trap Da música urbana brasileira Só tenho a agradecer mesmo Tá trazendo o reconhecimento Que a gente merece Porque o funk é gigante Mas é muito discriminado E a gente tá aí Pra quebrar esse tabu E mudar toda essa história Demorou? Vamos pra cima Valeu! Família Agora a gente tá saindo do habitual A gente parou de falar Com o artista de funk Agora a gente tá falando Com outro tipo de artista A gente tá falando agora De tatuagem Tô aqui com um cara Que é referência Ele é gerente De um dos estúdios Mais requisitados Daqui de São Paulo Big, como é que você tá, irmão? Tudo na paz e vocês? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Cara, você tatua Muitos famosos por aí, né? Você tem alguns nomes Que você pode dar pra gente? Olha, eu não gosto De ficar dando nomes Mas assim, quarta-feira agora Dessa semana que passou A gente tava na casa Do MC Caveirinha A gente foi lá fazer Uma tatuagem no pescoço dele Inclusive, quem não viu Segue ele no Instagram Segue a gente lá também Vocês vão ver que o trampo Que ele fez no pescoço Ficou top E bom O MC Caveirinha quis tatuagem Mas eu também tenho uma pessoa Aqui que tá louco Afim de uma tatuagem, mano Que é a minha madrinha do funk Tá ligado? E ó, vou deixar esse espaço Aqui pra você convidar ela Também a conhecer esse espaço Porque eu quero ver A minha madrinha Lacrada também de tatuagem, mano Não, eu quero Eu faço o convite aqui Perante a todos vocês aí Pra ela encostar lá no estúdio Fazer um fechamento com a gente Inclusive, um passarinho me contou Que ela tem uma tatuagem Que ela gostaria de cobrir A gente vai fazer a cobertura E vai passar pra vocês Em primeira mão aí Como ficou o resultado Boa noite, minha família E hoje a gente tá aqui Representando toda uma história Tá ligado? As músicas desse cara Elas inspiram Não só você que quer ser funkeiro Você que quer cantar funk Elas inspiram você a vencer A Marron tá falando com você MC Paulinho Como que cê tá, mano? Satisfação Tamo junto Tô bem Tá bem? Cara, hoje o funk finalmente ganhou Um espaço Hoje ele tá sendo visto Tá ligado? Ele tá sendo ouvido Estamos aqui no mês do funk E você veio aqui cantar Como que é a sua sensação Vindo cantar aqui, mano? Toda vez que eu subo no palco É uma sensação diferente Porque eu lutei muito Pra estar onde eu tô Ter os funk que eu tenho hoje em dia Ver os pessoal cantando Minhas letras, minhas músicas Ver as minhas vivências Que eu passei A maioria das minhas músicas São as vivências que eu passei Na minha vida Então eu me sinto muito honrado Minha história O pessoal tá cantando a minha história Foda demais Cara, e é muito legal De acompanhar essa história também Eu queria te perguntar, mano O que que te inspirou A conquistar tudo o que você conquistou? Sofrer Sofrer demais Com isso a gente, né? Começa a ser mais adulto Ter mais responsabilidade E querer vencer mais na vida, né? Sofrimento Um dos motivos Um dos motivos? É E você se inspirou em alguém Pra estar aqui, mano? Da onde surgiu esse sonho De cantar? Ele sempre esteve com você Você não se lembra Da onde ele surgiu? Ou do nada Um dia você pensa assim Cara, é isso que eu quero pra minha vida? É de berço Meu pai Meu pai toca também Meu pai me incentivou Enquanto um estava brincando Desconde-esconde Eu estava cantando Entendeu? Então não tinha como não ser artista Ser alguém na vida Na música, né? Meu pai Papai é zica E como que é pra ele Ver você hoje Aonde você está? Ele Orgulho total, né mano? Demais Que não deu certo com ele Mas deu certo pra mim, né? Ele fica muito orgulhoso E hoje em dia Tudo que a gente tem Nossa renda É através da música Top demais Gente, a madrinha Está aqui do lado da Tati Que é a rainha Olha, fica tranquila Tati que é barra com só o nome Mas é um prazer ter como você A madrinha do funk Isso daí é gratificante A gente ver as pessoas Abraçar o funk E hoje em tudo A gente está aqui hoje É que ano passado A gente fomos convocados Pra ir lá no Enfim, o Ricardo Nunes Que decretou O dia nacional do funk Então foi ano passado Eu estava aqui Cantei junto E hoje está aqui É muito gratificante A gente estar aqui Nesse movimento Porque o funk Hoje ele Precisa estar no lugar dele Mas já melhorou muito Porque eu estou desde 97 No funk Eu tenho 27 anos de funk Então só a gente sabe Que a gente sofreu Pra hoje o funk estar aqui E antes de eu chegar Vinha muito antes de mim Então hoje é uma conexão E hoje a gente poderia celebrar Esse dia aqui É surreal Pra quem batalhou no funk Sabe Discriminado sempre Não mudou Mas está melhorando Eu falo assim Que como eu estou entrando Nesse movimento agora É um movimento muito difícil Tem poucas mulheres no funk Quando você entra Com quanto tempo Carregando uma bandeira Que não é fácil Carregar essa bandeira É uma sensação gratificante É verdade A Tática Barraco surgiu De uma brincadeira E ela tomou proporção Chegou até aqui E a gente favelado preto A gente sofre isso Eu acho que o preconceito O preconceito está desde quando a gente nasce Estamos no mês do funk Aqui na Estação da Luz Aconteceu um evento fantástico E a madrinha pediu pra eu falar Com esse cara aqui Zé Colmeia é o nome dele É só o precursor do funk Aqui em São Paulo Ele vem lá do Rio de Janeiro Lançou diversas pessoas Que vocês conhecem Eu tenho certeza absoluta Estamos falando aí De Tática de Quebra Barraco Mister Catra Estamos falando De muitas pessoas Que fizeram aí O começo do funk E hoje São todos aí Lendas do funk Fala com a gente Zé Como que foi pra você Trazer o funk pra cá Você me disse que teve aí Certas barreiras Que teve que ultrapassar Conta pra mim Ah, tiveram diversas barreiras Até porque eu tinha um preconceito Em relação ao funk Eu fui chamado de louco Falaram que eu nunca ia conseguir Estourar o funk Na cidade do rap Mas o rap me apoiou Lá atrás Quando eu cheguei Meu parceiro Brau Ice Blue O Sandrão do RZO Vários amigos do rap Apoiaram o funk E fizeram que o funk Caminhasse E foi andando Aí primeiro veio Tática de Quebra Barraco Que é a rainha Não a madrinha Rainha A rainha O funk O funk ele tem Duas coronas de mulheres Que é a Tatiana Luiz Santos Que é a rainha do funk E Verônica Chaves Costa Que é a mãe loura do funk Nossa rainha também Aliás, três E tem MC Cacau MC Cacau Que é a primeira mulher A cantar funk Que era uma parceria Com MC Marcinho Então nós temos Algumas coroas distribuídas No funk Como o Catra tem a coroa dele O Malboro tem a coroa dele O Romulo Costa tem a coroa dele Enfim É por aí O funk Estão enxergando como modinha ainda Ela abraçou Está nos dando credibilidade Está nos dando espaço Aí depois vão falar que foi sorte Entendeu, madrinha? Depois vão falar Ela é madrinha Aí depois vão falar que foi sorte Como lá atrás Resina Cazé Xuxa Meneghel Ela é uma que está apoiando Agora Quando a coisa está muito confusa Que o funk ele está engateando O funk tem de A crescer muito Tipo assim O funk ele veio do Rio para cá Mas a molecada de São Paulo A representatividade dele O que eles estão fazendo para o funk É De se aplaudir O Ig Caio Black Não vou citar Se eu citar nomes Eu vou ficar aqui até Entendeu E o funk ele deixou de ser Do Rio Para se tornar um funk brasileiro Nacional hoje A coisa se expandiu E a madrinha está nos apoiando agora Numa TV de rede aberta Entendeu Sem Pretensão nenhuma A pretensão dela é divulgar A molecada que está começando Tanto que ela me falou Que vai começar um programa Para descobrir novos talentos Isso aí Depois todo mundo vai abraçar Mas ela começou Máximo respeito Viu madrinha? Conte comigo Sempre 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 Gente na TV com a madrinha Está aqui ó Com o Fafá Eu mesmo O Roberto Carlos Da nova geração Está aqui Eu sempre falo Que o meu microfone É seu microfone Para mim é uma honra Muito grande estar aqui com você Mas assim A gente está num evento Maravilhoso E que você representa Toda essa galera Como é que é essa sensação? E a sensação De estar em casa Eu fico muito feliz Fico muito honrado Muito grato Queria agradecer a oportunidade De vocês O carinho que você tem comigo Com o meu trabalho Com a minha história de vida Com onde De quem eu era E de quem eu estou me tornando Peço para que vocês Tenham sempre liberdade Para me dar um puxão de orelha Quando se for necessário Porque eu sou ser humano Eu também erro E dizer que estou muito feliz Muito grato No melhor momento da minha carreira Está vindo meu álbum aí E Deus vai para o amor Vai dar tudo certo Então já deu certo Na TV com a madrinha Com o Daniel Falcão Te amo Madrinha Te amo Rede TV Te amo Obrigada Valeu Estamos juntos Obrigada A gente está aqui Vou falar que é o rei Porque você foi assim A sensação da internet O Ariel Porque você lançou um DVD Que teve a maioria Dos maiores nomes Do funk Conta aí para a gente Essa história Feliz demais Está para sair aí Vai ser um Grande passo na minha carreira Funk e superação Da hora demais Estou feliz para caramba Mas acho que rei não Não Tem tudo a ver com o meu programa A gente está falando aí De superação Estou falando de funk Mas como é que foi a escolha Desse DVD Como é que foi a escolha De convidar essas pessoas Tão maravilhosa Bom Foi Foi Querendo buscar conexões Buscar outros 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 braços também Para fortalecer Nessa nossa luta É Acho que conseguimos Buscar nomes relevantes Aí para fazer Um DVD grande E estou ansioso Para pôr na rua agora Vamos que vamos Eu vou falar Que o nosso programa Ele tem uma parte O final do programa A gente sempre lança Um clipe Eu gostaria de colocar Pelo menos Uma música de sucesso Se permitir fazer isso Para a gente Eu vou agradecer muito Olha que aí Ilusão Cracolândia Ilusão Ilusão Cracolândia Com certeza Agora a gente está Lá no mês do funk Como é que foi esse convite Para estar aqui Feliz demais Essa festa aí É um acontecimento É uma grande Grande felicidade Para nós Que é da nação funkeira E ter um reconhecimento Um espaço Tá ligado Um espaço de lazer Um espaço Para a gente se apresentar Acho que isso Aconteça mais vezes Mais vezes Mais vezes Não só Em ano de eleição Não só em ano de Que a maioria das pessoas Está querendo destaque Que nosso movimento Seja olhado aí Todos os anos Daqui pra frente Com muito carinho Com muito respeito O povo está te esperando Com muita alegria Porque assim Você espera um público Fantástico Viu Parabéns pelo sucesso E a gente está aí Obrigada sempre Viu Muito obrigado Gente Eu estou aqui Com a rainha Do pobre louco Mas existe todo um projeto Porque pra você Aí de casa Não sabe Mas todo esse evento Está acontecendo Pra honrar E respeitar Uma história Que é o nosso Saudoso da Leste Então aqui ó A rainha Apresente-se pra gente Todo mundo já conhece Já assistiu o documentário Né? Mas Sim É com muito orgulho Que eu estou aqui Ana Paula Obrigada pela oportunidade Representando meu irmão Da Leste Pra mim Daniel É Que infelizmente Não está aqui entre nós Né? Em corpo Mas em alma Eu tenho certeza que está Eu falo o seguinte É Eu te fiz um compromisso Ali fora E eu vou te fazer Um compromisso Na frente da câmera Que eu vou Eu não tive a oportunidade De conhecer seu irmão Eu tive a oportunidade De conhecer um pouco Da história dele Através de um documentário Que quando a gente Tem um documentário A gente tem um legado Que vai por anos E gerações E gerações Mas eu vou honrar Mas eu vou honrar muito A sua família Eu vou honrar muito O seu irmão Infelizmente Eu não tive essa oportunidade De conhecer Mas eu vou honrar E a nossa história Ela se encontra E eu falo que Deus não une pessoas Une projetos Que eu também tive Um irmão assassinado Então assim É muito bom E esse brilho No olhar Seu Desde quando Você estava conversando Comigo Pela primeira vez Lá Então assim Pra mim é muito bom Estar do seu lado E todas as oportunidades Que eu vou ter Eu vou levar Pra frente Isso Eu não entendi De começo O seu brilho Do olhar Ana Paula Eu não entendi O seu brilho No olhar Mas eu senti Senti verdade No seu trabalho Tenho certeza Que vai ser um sucesso E se depender de mim Qualquer coisa Que você precisar Meu amor Estou aqui Nossa caminhada Já não é de agora A gente já está Há muito tempo E assim Encontrar propósitos É como você falou Deus não une Pessoas Une propósitos Encontrar pessoas Que sentem a mesma dor Não importa Como foi Como aconteceu Mas a dor é a mesma A dor é a mesma Sim Mas existe Hoje não é motivo de choro É motivo de alegria É motivo de alegria E tem muita história Para você contar dele Os projetos sociais Que você carrega Como é que é Esse projeto social Aí para a gente Olha É Tudo começou com Assim Com a família Eles se chamavam De família Família pobre ou louco Onde eles se encontravam E os jovens ficavam ali Fazendo batalha de rima Uma grande brincadeira E a brincadeira Se tornou algo muito sério E assim A gente começou A reunir esses jovens Vimos que assim A gente podia influenciar Para alguma coisa de bom Na vida deles Que muitos estavam fazendo Alguma coisa de errado E Ah de repente Eu não quero mais ir Porque eu vou Para uma reunião do Daleste E é assim que a gente Começou a conquistar O público jovem Assim nós segue liderando Sempre goleando Time de respeito Merece o troféu do ano Assim nós segue liderando Quando a gente fala muito A gente está falando com o público De comunidade E você é uma pessoa Assim que Sempre está apoiando Principalmente Os eventos que você faz Sempre está apoiando As pessoas Ex-presidiários Ou até mesmo Os presidiários E com essa parte Presidiários E com essa parte Que a Camila está no palco Como é que vocês estão levando isso Para essas mulheres Nós temos programas Que nós estamos Voluntariamente Gratuitamente Já treinamos 50 mil Detentos Nas prisões Dentro das casas de detenção E daqui está saindo Um produto também Digital Que nós vamos poder levar Para as mulheres Dentro dos presídios É isso que nós estamos fazendo Olha que legal Então a gente faz parte da CUFA A gente vai adorar mesmo Cobrir esses eventos Porque é isso mesmo Que as pessoas precisam E você assim Paulo eu vou falar de novo Da questão do eu parar de fumar Quando você toca isso No coração de uma pessoa Que está em um evento seu E faz essa transformação Qual é a sua sensação? Por que alguém fuma? É porque tem algum problema Na sua própria identidade Eu poderia perguntar Por que alguém está se matando? Porque não se ama o suficiente O cigarro mata O que você está me dizendo? Você passou a se amar mais Se cuidar mais E se você olhar Não foi apenas parar de fumar Você está mais bonita Você está mais leve Então são N mudanças Várias mudanças Onde a mais clara Típica Foi visível É parar de fumar Mas tem muita coisa Quando você refaz Sua real identidade Você reprograma Suas crenças de identidade Capacidade de merecimento Você adquire Inteligência emocional Então assim Quando você me fala isso E eu vejo tantos depoimentos É assim Meu trabalho está funcionando Tem valido a pena Não é só sobre dinheiro É sobre pessoas Sobre vida Sobre um legado Que a gente está deixando Gostaria de te agradecer muito Você pode ter certeza Que eu vou te honrar muito E assim Esse público inteiro aí Acompanhe o Paulo Vieira Às vezes não tem a oportunidade De pagar um curso dele Mas as redes sociais Está aí Está aberta E está aqui Paulo Vieira Muito obrigada Obrigado E para você Que está nas comunidades Nós temos material De muita qualidade No Youtube Nós entregamos O produto completo Normalmente as pessoas No Youtube Entregam uma coisa Para deixar um gostinho Para vocês comprarem Não Eu e Camila Entregamos todo um conteúdo Inteiro, completo Início, meio e fim Então você pode ir lá Você das comunidades E no meu Youtube Da Camila Você vê treinamentos Completos e profundos Muito obrigada Bom, se a gente tem uma madrinha do funk Eu te considero padrinho 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 desse programa Para quem você não sabe Foi ele Que nasceu a ideia De criar o programa Mano A minha madrinha Me postou Tá ligado Fez uma entrevista comigo No mesmo dia Que foi no lançamento Do RSIP Tá ligado Aí no outro dia Eu fui lá e postei Mãe, estou na TV E hoje é o nome do Vambora E cara Eu já meio que sei Qual é a sensação Mas eu queria te perguntar Como é a sensação De ter um projeto Que nasceu a partir disso De uma ideia sua Mano Mano Ah Eu fico feliz pra caralho Mano Porque tipo assim Ah Nunca tive nenhuma oportunidade De nada E uma palavra Virou logo O nome do programa Mano Uma palavra Virou logo O nome do programa Mas foi a palavra também Foi a certa Foi Deus que colocou Essa palavra na minha boca Tenho certeza E cara Pro jogo de hoje Como que está A expectativa Mano Deixa eu vou meter Cinco gols Pra finalizar Esses caras Aí Então Pode colocar no peito O menor Pode colocar no peito Olha lá Olha o caralho Gol Porra Na TV Na TV com a madrinha Agora Com o rei de um legado Isso A madrinha É a madrinha Tem que ter o respeito Tem que ter o respeito A madrinha do funk Futebol clima Tem que fazer o que? Respeitar Se não respeitar O coro come O pai branco está mandando papo Sim Irmão Irmão E aí O que você achou Do jogo Tá ligado Que os caras Estavam te representando Lá no campo Mas o que você achou De fato Na sua opinião O jogo foi pegado Foi um jogo da hora O mais importante do jogo Sabe o que é É essa comunidade toda Fazer essa festa Bonita E arrecadação de alimento Que a gente consegue Ajudar as comunidades Então O jogo Os seguintes Importantes Da hora Rapaziada que vem Os meninos que tem tudo Teve tudo show aí E tem show pra fazer Dia de hoje Tá presente Já deixo Obrigado pra eles aí também Todo mundo A Love O Metralha dos Baile Todo mundo Vai Breck Convida Breck convida E você meu parceiro O objetivo maior alcançado Acho que ali A arrecadação de alimentos Vai ajudar muita gente Que precisa aí E é óbvio que Uma festa dessa Com o nome desse homem Que é Futebol do Pai Breck Não tem como dar errado Esse povo mesmo E ele gosta disso Ele gosta dessa parada Essa muvuca A melhor de tudo É ação social Alimentação Arrecadar alimento Pro povo E vamos ser sinceros Uma festa que tem Pai Breck Paulo Reale Nando Decai Riata Tem que dar certo É isso aqui Essa muvuca Esse povo carinhoso Isso daqui é carinho De gente que gosta Do povo humilde Do povo que batalha A gente é assim A gente não vai mudar O nosso jeito de ser Pode estar no patamar Que for filho Nós vai sempre trazer Pai Breck convida Para a comunidade Nós vai trazer o Funk Futebol Clube Para a comunidade Rapaziada Todo mundo vai estar presente Porque é uma ação Que tem que mudar A história do nosso país Boa boa Minha madrinha Agora eu estou com ele Tá ligado Além de jogador Também mano Tem muito molejo Tá ligado Tem molejo Agora o juiz acabou de apitar Vamos jogar Vamos ganhar Representar Ganhar contra o time do Pai Breck E é nóis Ganhar pela segunda vez É isso mesmo Segunda vez Então a expectativa é Mano quantos gols mais ou menos O meu vai sair Hoje vai A gente vai sair pelo menos Mano vou ficar aguardando Se você fizer gol Mano dá um salve Para este TV Pode deixar Se tiver perto Salve para a madrinha Beleza É madrinha Tamo junto Madrinha Agora eu estou com Mais do que um jogador Agora eu estou com Um dos idealizadores De toda a parada Que está acontecendo aqui Estou com o meu parceiro Nando Como é que você está irmão Da hora Graças a Deus Mais um dia abençoado Nessa festa linda Geral que gostou Muito obrigado E vamos que vamos Que vai ter várias outras Essa é apenas a segunda edição Vai ter muito mais Como terceira, quarta E daí vamos que vamos Levar esse projeto Para o mundo Esquece E olha O seu projeto Além dele ser Uma fonte de entretenimento Ele também ajuda Muita gente Eu quero saber de você Como que é a sensação De estar ajudando A comunidade Diretamente Não só indiretamente Dando visibilidade Porque ele também precisa Mas também ajudando Diretamente Com cesta básica Com ações sociais Mano Para mim É gratificante Está ligado Hoje está jogando Junto com os caras Tipo Sempre me acompanhei Também Tá ligado Vários artistas Da Relíquia Como vários artistas Também agora Da nova geração E todo mundo Está se reunindo Em pró De fazer o social Para as pessoas E em pró Também de levar Muito entretenimento Além do Além do Do alimento E estamos aí Fazendo o nosso papel Graças a Deus Fazendo o que muitos Poderiam estar fazendo Por nós Mas graças a Deus A gente está podendo Está fazendo Esse movimento Acontecer Graças a Deus Vamos que vamos Graças a Deus Muito obrigado Pelo seu serviço Você está Alcançando muita gente De uma forma Muito legal Então aqui Em nome da Madrinha Estou te homenageando Falando muito obrigado Essa madrinha Esquece Aí ó Funk Futebol Clube Pega a visão Tem como Não tem como Essa daqui É a madrinha Funk Futebol Clube Com certeza Com certeza Então você tira até Falei carai Cadê você com o microfone Tá vendo Não a gente tem que Passar a bola Porque a resenha é formada Da hora Agora sim Já que eu estou aqui Eu quero que você canta A nossa música Ainda não é oficial Mas olha Vamos cantar Aquela palinha linda Eu acho que eu vou soltar A mais que eu A mais mesmo Para todo mundo Que já conhece o som aqui Porque essa daí Já é exclusiva Essa aí Vai vir na edição 3 Vai vir o 7 O 7 do Funk Futebol Clube No volume 1 Entendeu Para a gente Estamos preparando certinho Também Para não sair de qualquer jeito Não quer soltar Só para soltar Só para soltar Só para soltar Esquece Será que eu mando Com certeza irmão Está tudo esperando Assim nós segue liderando Sempre avançando Time de respeito Merece o troféu do ano Madrinha Agora eu estou com um cara Que é muito importante Aqui no nosso programa Porque além de estar Jogando aqui hoje Ele também fez a abertura Está ligado Estou aqui com meu parceiro Deluxe Como é que você está meu mano? Tudo bem Graças a Deus Mó satisfação está aí Poder fazer parte Desse projeto maravilhoso Com a Madrinha E poder fazer a música aí Que vai direcionar o programa Esqueça tudo Esqueça tudo Cara Mas falando sobre hoje Como é que está a expectativa E aí vai fazer quantos gols Minha meta é fazer dois gols Pode ter certeza que hoje sai No último jogo eu não consegui Porque estava com probleminha no joelho Agora me recuperei E vou dar meu melhor hoje Pode se preparar Que eu vou fazer dois gols E ainda vou lançar a música da Madrinha hoje É isso Então se liga Quando você fazer o gol A comemoração A gente pode estar gravando Você cantando a música da Madrinha? Deu meia noitinha Eu sumi Eu não perco a linha MC Deluxe Tá com a Madrinha Ah, é isso mesmo Tamo junto E vamos começar falando com a minha madrinha E não é só minha Também é madrinha e embaixadora Do Funk Futebol Clube Ana Paula Ó, queria já começar te perguntando Como que está a expectativa para hoje? Eu falo que o Funk Futebol Clube Não tem ganhador, né? Os ganhadores é toda a população É toda a comunidade Que tem muita arrecadação de alimento Eu estou muito feliz com o público Então todo mundo ganha Todo mundo ganha no final É isso aí E olha Como que foi a sensação Quando você recebeu esse convite De ser madrinha e embaixadora Você se sentiu bem? Foi legal? Foi uma surpresa para você? Foi total surpresa Foi assim É uma emoção muito grande Representar toda uma categoria Tanto do futebol Quanto do funk E assim Eu fico muito feliz Eu estou muito contente Com esse título aí Que me deram, né? Então eu vou Estou com unhas e dentes Aí trabalhando bastante Para arrecadar Ele é muito fazendo muito bem Tanto para o futebol Quanto para o funk E olha Eu sei que você não vai falar Mas eu ainda quero perguntar E aí Com relação aos times aí Está colocando expectativa em algum? Está achando que vai ganhar? Gente A maioria dos jogadores que chega Aposta comigo Entendeu? Então eu só estou torcendo Contra o Cadu Porque se o Cadu Marcar gol Eu tenho que doar Muita cesta básica No outro Eu tenho que doar 20 cesta básica Então eu só estou torcendo Para o Cadu não fazer gol Então pode ganhar? Pode perder? O Cadu fazer um gol? O Cadu não pode fazer gol, gente Só isso que eu estou pedindo O Cadu Pelo amor de Deus Me ajuda aí Eu já dou o normal Mas ainda tem que doar a sua Calma lá, meu parceiro Calma lá Meu, ele joga muito bem Muito bem Eu já vi o cara jogando E realmente Eu acho que não está fácil Para você, sabia? Não, não está Não está Mas tudo bem É sempre pelo bem E vamos embora Não tem jeito Então olha Sem querer cortar aqui Mas tem muita gente Para a gente entrevistar agora A gente Pô Tem que procurar um monte de gente Para tentar entrevistar Todos os times Então vamos fechar aqui O microfone é seu Eu tenho certeza Que vai fazer um excelente trabalho E assim É tudo pelo bem Com o Paulo Não tem nem como, cara Vou até passar o microfone Aqui para você Tá ligado? Vou dar toda a palavra Para você Seguinte, família Primeiramente obrigado a todos Por estarem presentes aí Mais uma edição do Funk Futebol Clube Posso entrevistar aqui Uma das maiores celebridades presentes? Agora Dá vontade Quando ele foi no meu podcast Eu falei para ele Então primeiramente Body Charms Muito obrigado por já estar presente aqui Hoje na comunidade Zona Leste Muitos alimentos arrecadados E eu sei que muitas pessoas Que estão aqui É fã do seu trabalho Obrigado por tudo Para mim que é uma satisfação imensa Estar presente Para quem não sabe Na Zona Leste É onde começou a minha carreira Na cidade de Tiradentes Onde eu fiz o meu primeiro videoclipe Da Megane Onde nós mudou toda a história Do Funk de São Paulo Para estar do jeito que está hoje Nós quebramos muita pedra lá atrás Então para mim é uma satisfação Hoje ter a sua amizade E estar presente Com várias molecadas jovens Vários parceiros da minha época Hoje que está presente Que é o Dedê O Max é um moleque também Que já vem na luta de anos Então é O Cadu Que é o moleque hoje Que é novidade Que quer o Lom Então para mim é uma satisfação Estar presente com vocês É o seguinte No programa na TV com a Madrinha Sempre no final do programa Tem o lançamento de um clipe Eu gostaria de lançar o seu Combinado Combinado Temos dois Tem o com o Rian Ou com a Ludmilla Vocês escolhem O programa é de vocês O com o Rian Então com o Rian Então o lançamento vai ser aqui Na TV com a Madrinha É o Codinho É o Codinho É o Codinho E escora no momento De novo Esprodinho antes de lançar Tá? Eu mudaria a caguar Desculpa amor Mas o amor Não é pra mim Não é pra mim Desculpa amor Até rolou Mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou É verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir Eu prometi pra mim Eu só vou namorar Quando a putaria acabar Eu só vou namorar Quando a putaria acabar Eu só vou namorar Quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, some Frotona, esta é tome, tome É o bonde dos macetes, some, some Frotona, esta é tome, tome Que demais Alguém me segure, está na hora da festa Desculpa amor, mas o amor Não é pra mim Não é pra mim Desculpa amor, até rolou Mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou É verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir Eu prometi pra mim Eu só vou namorar Quando a putaria acabar Eu só vou namorar Quando a putaria acabar Eu só vou namorar Quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, some Frotona, esta é tome, tome É o bonde dos macetes, some, some Frotona, esta é tome, tome Atenção família Sejam bem-vindos ao programa da madrinha Na rede TV, tá? Simplesmente O melhor que tá tendo Deu meia-noite com a madrinha E o couro tá comendo Meia-noite com a madrinha O couro tá comendo Arte, amor e esperança E os sonhos acontecendo E eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Os sonhos acontecendo E eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Os sonhos acontecendo E eu tô vendo Vai Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Meia-noite tem madrinha Aqui na rede TV Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Meia-noite tem madrinha Aqui na RedeTV, eu bem que te avisei